Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Pedido de impeachment do ministro, batata quente na mão do Pacheco Será o que o homem vai fazer? Ele tá tentando fugir, mas acho que não vai dar, né? Inclusive, até lá dentro, os caras já estão começando a se afastar Peraí, esse cara aqui vai trazer problema pra nós Tem muita gente falando mal dele, se tem muita gente falando mal dele, a tendência é que as pessoas vão querer se afastar É assim que funciona na sociedade, né? Ninguém vai querer, vamos dar um exemplo aqui Vamos dar um exemplo que não é isso, né? Mas vamos lá, tem um cara que é bandido Quem anda com o cara vai ficar mal visto também E aí ninguém vai querer tá andando com esse cara aí É o que já tá começando a acontecer ali dentro Eu tava olhando lá no outro jornal ali vizinho, né? Mas vamos lá ver o que eles têm a falar sobre o impeachment e sobre o Pacheco O povo de idiota, porque é o que esse senhor faz É o que esse senhor faz Agora, o impeachment do Alexandre Moraes causaria problemas na economia, desemprego, inflação? Eu acho que segurança jurídica só melhora a economia, não é? Esse é o ponto, exatamente Afeta a economia, com certeza Só que pra melhorar a economia, né? Então ele falou, ah, vai afetar a inflação A inflação vai cair, vai afetar o dolo O dolo vai cair Igual o impeachment da Dilma, não foi isso? Claro, é óbvio, o efeito é positivo Pavinato, eu estive sábado agora na região de Chapecó, Santa Catarina Num evento com empresários Fui lá fazer minha tradicional palestra 100% dos empresários estão com medo do Alexandre de Moraes 100% dos empresários estão com receio da insegurança jurídica Isso sim está atrapalhando a economia Agora eu pergunto O Pacheco segura o processo de impeachment Cadê os outros 80 senadores? Exato, porque eu vou repetir O procedimento na lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, é o seguinte Você protocola Qualquer um, basta uma assinatura Protocolou O que a lei manda? A lei manda que a mesa diretora do Senado leia o pedido Na sessão próxima ao do protocolo Não tem que passar pelo filtrinho do Pacheco O que eles estão alegando O que muito senador, inclusive de direita, entre aspas, está alegando É que nós estamos na mão do Pacheco Ele tem muito poder concentrado Nananina não Esse negócio do presidente filtrar para fazer a leitura Está no regimento interno da Câmara dos Deputados Esse do presidente da Câmara dos Deputados filtrar Está no regimento interno da Câmara dos Deputados Não está, não está no regimento interno do Senado Está só na Câmara dos Deputados e diz relação ao impeachment de presidente da República Não de STF Então se não tem nada no regimento do Senado, vale a lei A lei diz, então, você protocola um senador, vai lá, protocola com uma assinatura só A mesa diretora tem que ler na próxima sessão plenária Se não ler, se não ler, se não ler, esse senador que protocolou com uma assinatura só Pode recorrer, porque daí na próxima sessão, o pleno, os 81 vão votar A leitura e a instalação de uma, de um órgão, de uma Câmara De uma comissão especial para analisar o pedido Professor Suaro Pavinato, quando você falou que se está no regimento do Senado Da Câmara Não está no Senado Está no regimento da Câmara e não no regimento do Senado Isso se explica até pela quantidade de parlamentares que tem no um e no outro Essa é a razão pela qual pautar um pedido de impeachment para a presidência da República É dado ao presidente da República Porque ele cria comissões internas para fazer uma análise e lhe brifar sobre a viabilidade ou não Em especial, consultando o setor jurídico da Câmara No caso do Senado, o regimento, além dele ser um tanto quanto diferente no processo legislativo Ele leva em consideração que o processo legislativo não pode ser seguido à risca Porque basta eles fazerem acordos entre si Que eles podem, num ato de mesa, respaldar aqueles acordos que foram feitos Isso é dado ao Senado Como você falou, sim, é responsabilidade Um, do Pacheco pela sua inação Mas também dos demais senadores por desconhecimento do poder que eles têm Sobre o presidente do Senado E da forma de atuar no processo legislativo regimentalmente Ou a reboque daquilo que o regimento permite, independentemente de estar escrito ou não Eu trabalhei no Senado Eu via como é que funcionava Eu via como é que eles faziam os acordos E os acordos muitas vezes é, não, vamos fazer aqui dessa maneira Porque não tem problema, qualquer coisa o ato de mesa respalda Porque não é uma alteração de legislação nem de constituição É uma questão interna de processo legislativo Isso pode ser feito sim E é a grande culpa que eles têm Há uns dados, olha só O Pacheco pega e diz assim Não, isso aqui vai virar uma esculhambação Talvez ninguém tenha falado para ele Já está uma esculhambação A prudência tem que ter E aí eu encerro Quem tem prudência é juiz Eu vou dizer Ele teve, o Alexandre teve alguma? Olha, para encerrar Sabe quem deve ter prudência agora? Povo de Minas Gerais Tem a prudência na hora de escolher os seus representantes Seja para Senado, seja para Câmara, seja para Governador É esse grupo que deve ter prudência em relação a ele Porque não tem mais que ter prudência em algo que é tão evidente E o país já está uma esculhambação nas relações entre os poderes E ele é um dos culpados por isso Tem a prudência e pruridos, né Dani? Tem que ter pruridos também, depois do efeito Pacheco Olha, Pavinato, a fala dele, eu vou repetir aqui O que for para me sensibilizar vai ser muito bem-vindo Não adianta querer me pressionar Ele quer o que? Soneto? Pois é Vou lá para recitar o cume para ele Pois é Porque na base da pressão não vai em lugar nenhum Ou seja, o que ele está falando aqui Então martela, martela, martela ou martelão? Pois é Então, o processo democrático para o Pacheco não serve de absolutamente nada E aliás, fica aqui um recado para o povo de Minas Gerais Que eu gostaria muito de presenciar-se a pressão Especialmente do povo de Minas Gerais Não surte nenhum efeito para o Pacheco O Pacheco foi colocado ali justamente para manter tudo como sempre foi Ele não é a pessoa que vai efetivamente mudar E trazer melhorias institucionais para o nosso país Não, ele foi colocado ali justamente porque ele é esta pessoa que não vai fazer absolutamente nada Por isso que os senadores eles precisam sim se articular Pressionar e se necessário retirá-lo sim da presidência do Senado Federal por inação Por se recusar de realizar as suas funções Porque ele sim tem a prerrogativa de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes Portanto, nós precisamos mostrar para ele que a pressão da sociedade funciona sim E aí, o que ele vai fazer? Simplesmente negar tudo o que está acontecendo? Simplesmente negar as suas prerrogativas institucionais? Defender a democracia é agir dentro da lei Dentro das suas atribuições E não negando-as O pessoal fala assim no chat para mim, né? Pavinato, fala para o senador fulano de tal Eu já estou falando aqui Cada senador tem 50 assessores Não tem um jurídico? Ou é só gente de mídias sociais hoje em dia? E eles ganham dinheiro Mais do que eu Viu? Então, está aqui Quem quiser assistir, assista Né? Veja Fala com a sua equipe Tem 50 assessores Agora, o Pacheco, ele representa bem o povo, né? O povo que paga os honorários no escritório dele Olha, a fala dele é a seguinte Não permitir, né? Ele vai ter prudência Porque de acordo com ele, abro aspas Não quero permitir que esse país vire uma esculhambação De quem quer acabar com ele Pacheco, você está uns 5 anos atrasado então, meu amigo É o mesmo discurso do Alexandre Está uns 5 anos atrasado Porque assim, a esculhambação já aconteceu Já estão tentando destruir esse país Há pelo menos uns 5 anos Esculhambar, se a palavra vem de um Qual é a raiz? Dá, eu estou com medo Qual é a raiz de esculhambar? Eu não sei, você sabe? Qual é a etnografia da palavra? Não vou nem falar nada Você entendeu já Mas aí ele fala Está bem no meio Bem no meio Bem no meiozinho, é verdade Mas aí ele fala sobre esculhambação É? É Marcelo, sim É, mas o pior que é Você acha que vem do latim, esculhambare? O pior que é Selo do meu querido Rubinho Pior que é Cheguei atrasado Esculhambado Adoro Rubinho Selo Rubinho Nossa, total Pior que é E aí ele fala em relação a isso E ele quer dizer no sentido Que vai se tornar algo banal Não vai se tornar algo banal Porque nunca empicharam Um ministro dos prêmios Nunca foi preciso Se agora é preciso Por que não? Então o primeiro ponto é esse Não vai virar uma esculhambação Não vai virar uma coisa banal De que todo mundo chega ali e faz E eles estão tratando Como se a materialidade Das ilegalidades do Alexandre de Moraes Estivesse pautada somente Nas matérias da Folha E isso não é verdade Não Já há muito mais material Que comprova que há sim Uma militância Que há um ativismo judiciário Que há abuso de poder A matéria da Folha Ela trouxe os bastidores disso Mas há muito tempo Quem é de direita Já está sabendo E isso já é divulgado Qualquer um do país Qualquer pessoa que sabe ler Pois é O Elon Musk sabe Qualquer pessoa que sabe ler Não é de direita Quem sabe ler Basta ler A lei do impeachment fala Que é passível de impeachment Um ministro do Supremo Que julga casos Em que ele é suspeito O que aconteceu em janeiro desse ano O Alexandre de Moraes Foi para a Globo Deu uma entrevista E pré-julgou Todos aqueles Que estão em julgamento Do 8 de janeiro Primeiro Ele não pode dar entrevista Porque ele é proibido Por lei de dar entrevista De casos que ele está julgando Segundo Que ele pré-julgou ali Só ali era um ato De crime de responsabilidade Exatamente E só mais uma coisa Que eles ficam falando De golpe De golpe De golpe E olha o golpe Segura o golpe Parece o Tchan Segura o Tchan Amarra o Tchan O próprio Talhaferro Fala que Quando chegavam para ele Para pedir os relatórios O tempo todo Tinha essa narrativa do golpe Por isso que tinha que ser feito Com tanta urgência E o próprio Talhaferro Fala que o 8 de janeiro Não se configurou Como um golpe Porque não tem como O civil da golpe Sem poder coercitivo Nas mãos Ou seja Sem arma Sem canhão Sem tanque de guerra Você não consegue derrubar Tinha batom Você não consegue derrubar Um Estado Dessa forma Mas o Estado Consegue te derrubar Porque ele tem Todo poder coercitivo Nas mãos Então assim É sabido Que nunca houve golpe Você sabe que é mais perigoso Para autoridades Do que um batomzinho Na cueca Não existe Pois é A pobre da Fátima Tubarão Deve ser mais perigoso Sobre o Talhaferro Para ver como ele está Recioso E estado de pânico Que ele sabe Que ele é um arquivo vivo Porque ele está alegando Que ele não sabia de nada E está alegando O princípio da obediência devida Para cumprir um ato ilegal Coisa que nem os militares Os militares não cumprem Atos ilegais Pelo princípio da obediência devida Se vem uma ordem ilegal Os militares tem que Fazer um requerimento Que venha por escrito E assinado pelo autor da ordem E ainda assim Eles podem recusar Cumprir a ordem Se ela for uma ordem Considerada criminosa Ou monstruosa E ele não Ele alegou Que ele apenas cumpria Pelo princípio da obediência Mas ele sabia Ele foi colocado lá Para buscar Porque ele tem a habilidade técnica Para fazer isso Só que como ele sabe De tudo isso Ele está morrendo de medo Porque ele sabe Que ele é um arquivo Por enquanto É porque você vai falar Ele vai fazer uma delação premiada Para quem? Em primeiro lugar Um juiz do STF Tem um foro privilegiado do STF No caso do Clézão Alexandre de Moraes Não vai ser preso Porque estão protegendo Uma decisão judicial Tem que ser fundamentada O Toffoli se nega Fundamentar Aí Gilmar Mendes Se negou a olhar André Mendonça Se negou a olhar E mais os outros dois Lá da turma O Fachin se negou a olhar E o outro da turma dele Se negou a olhar Ninguém fundamentou O pedido da ação penal Contra o Moraes Porque o Clézão Que é um quitandeiro pobre Agora Se fosse alguém Da família Batista Do frigorífico Nossa Senhora Vem cá Bebe Quer uma aguinha Quer um isquizinho Quer arrancar uma lasquinha Do povo Mas um quitandeiro pobre Não vale nada Nesse país Um quitandeiro pobre Eu Você Nós não valemos nada Nada E isso não é justiça Agora Você fala Ele poderia fazer Uma delícia Primeiro A gente não sabe Se foi ele Que vazou Não sabe É muito estranho Que no inquérito O Alexandre Moraes Só tenha mandado Ouvir o Talhaferro Por que não mandou Ouvir o Ayrton Vieira Exatamente Porque isso é ditadura Se fosse um inquérito Sério Ele tinha ouvido Ou Ayrton Vieira Ou Marco Antônio Vargas O assistente dele No TSE Ou segurança pessoal dele Mas ele só chamou O Talhaferro E ainda chamou O suspeito de testemunha Para que pudesse Eventualmente Prendê-la Prendê-la Em flagrante delito De Crime de falso testemunho Se fosse o caso Olha Olha Como ele é diabólico 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 Não mandou Ouvir o Ayrton Vieira Não mandou Ouvir o outro Que está na conversa Nem o segurança Também Só ele E aí você fala Ah ele não poderia Ter procurado As autoridades Para fazer uma delação Entregar Se fosse o caso dele Ter aberto essas mensagens Ele ia procurar quem? O STF? A PGR? Como é que você procura A justiça? Quando a justiça Não é justa? Quando você Sai da entranha Da justiça E sabe Que ela é corrupta Porque não estou falando Só dinheiro A corrupção das leis É uma forma de corrupção Quando você sabe Que a justiça é corrupta Você não procura A justiça Você procura A imprensa E é por isso Que a imprensa Tem um papel essencial Nas democracias E é por isso É por isso Que esses pervertidos Querem tanto Regulamentar A imprensa tradicional Que já é vendida E agora também A imprensa Que se forma Nesta área livre Mas Não é porque é livre Que ela está isenta De observar As leis Que já existem No país Bom meus queridos Bom pessoal É isso aí Meu povo Vamos torcer Para que as coisas Aconteçam Não tenha A deputada Que vai Pautar umas PECs Agora aí Que limita A Os poderes Dos poderosos Chefões Que eles Chegaram ao ponto Segundo Gustavo Gaia Deputado Gustavo Gaia Chegaram ao ponto De ameaçar Aprender Deputados Se fossem Pautados Essas questões Aí É que as vezes O cara está Poxa É porque tem Rabo preso Né Deve ter Rabo preso Porque Ah Vou te prender Mas por que Ah Por que Não Não vai falar Porque você Vai pautar isso Não é por isso Né gente É Você lembra Aquele negócio Assim Que nós está Ligado aqui dentro Então por isso Gente Que Teria que ser Pessoas Novas Lá dentro Pessoas que não Tenham rabo preso Para quando O cara Falar lá Ó Nós vai fazer Isso com você Hein Mas por que Ah Não vai ter O porquê Agora Agora tem O porquê Os caras Têm rabo preso Em tudo quanto é lugar E É uma forçação Lá dentro Né Eu acho Para que os caras Prendam Né Tenha o rabo preso Ó Você tem que entrar Aqui Porque é aqui Porque é aqui Porque é aqui Depois vem outro Não entra aqui Porque é aqui Porque é aqui Entra ali Porque é aqui Porque é ali O cara não está pensando Que ele está Ficando na mão Ele está olhando Para A montoeira de papel Que vai Entrar no bolso dele Né Não olhando Para Vai ficar na mão Dos caras Qualquer coisa Você está na minha mão Lembra Você fez isso Isso e aquilo Você fez isso Isso e aquele outro E aí os deputados Senadores Que não estão na mão Que são honestos Eles estão indo Para cima Porque sabe Que os caras Tentar pegar eles De alguma forma Vai ficar muito feio Não vai ter ali Uma Não vai ser pautado Em nada Né Não vai ter como Eles acusar Essas pessoas De nada Porque não vai ter Rabo preso Já a grande maioria Todos tem Às vezes Às vezes não Acredito que a maioria Ali Que era o impídio A maioria ali Quer Porque a maioria Está com medo E quando você Está com medo De alguma coisa Obviamente Você quer Que aquela Coisa Seja Lançada Fora O mais rápido Possível Só que Se eles Tentarem Com certeza Deve estar sofrendo Algum tipo De chantagem Né Com toda Certeza Isso É alguns Deputados Que está falando Aí Não sou eu Né Dá pra gente Entender Não falam Abertamente Mas pelo que Eles falam Você consegue Entender E é isso É o famoso Rabo Preso E Pode ser Também Né Que o Pacheco Tenha Ou não Né Pode ser que o Pacheco Também não tem Tem interesse Em outras Coisas Futuramente É o que Geralmente Também Acontece Futuramente Você vai Poder fazer Isso Você vai Poder estar Aqui Entre todo Mundo Aqui Ganhando Mais papel Você não Vai ser Senador Pra sempre E aí Acaba Os olhos Do cara Brilhando Tem ele Saber Também Que se ele Faltar Abrir O processo De impeachment Da mesma Forma Como o povo Esquece Rápido As coisas Ele pode Também Se tornar Um herói Basta Criar Uma boa Narrativa Basta Criar Uma boa Narrativa E sim Ele pode Se tornar Um herói Da nação Ele deve Estar com medo Também Tem muita Coisa em jogo Eu acredito Que tem muita Coisa em jogo Ele deve Olhar ali Pro Dalanhol Pro Sérgio Moro E falar O que aconteceu Com a vida Desses caras Será que vai Acontecer Com a mim Só que é outra Coisa É outra Coisa Completamente Diferente Ele está ali O papel dele É fazer isso O papel dele É analisar Os pedidos E ver se tem Base Ou não E nesse caso Tem muita Base Mas muita O cara Uma pessoa Não liberaria Todo esse material A um jornalista Para ele brincar Ah não Não tem nada Não finge Que tem alguma Coisa aí Óbvio Que tem coisa Muito pesada E essa pessoa Que liberou Essas provas Realmente Queria Pelo menos Tinha a esperança Eu acho Que dentro Dela Ela falou Quero ver Se o poderoso Chefão vai sair dessa Essa pessoa Eu acho Que nem dormiu Acreditando Na possibilidade Do impeachment E realmente Também O Pablo Marçal Aí está roubando Não o Pablo Marçal As notícias Sobre o Pablo Marçal Está acabando Tirando o foco Do que realmente É necessário Óbvio Que essa Questão do Marçal É necessário Mas não pode Cobrir aí O que realmente Precisa ser feito No Brasil Marçal É questão lá De São Paulo Eu estaria com ele Se fosse de lá Mas nesse momento O povo tem que virar Para o que está acontecendo E é É assunto bombástico Aí Se tirar os poderes Dos caras lá Eles ficaram Enfraquecidos E a chance Do impeachment Até cresceria Né? Mas é isso aí Pessoal Vamos ficando Por aqui Esperar Só amassar Amassar Esperar Que Realmente Alguma coisa Possa acontecer Eu estou na torcida Estou acreditando Né? Até o momento Eu estou acreditando Que vai Vai de alguma maneira Esse impeachment Vai acontecer De alguma maneira Ou Por livre e espontânea Do Pacheco Eu acho difícil Ou por pressão Popular Né? Muita gente Não está chamando As pessoas Às ruas Porque estão de olho Agora Nas prefeituras Mas depois Disso daí Rapaz Depois disso Vai virar Um vulco Vulco Deputado Senador Fazendo convocação Estilas Malafaia E entre outras Pessoas aí Se brincar Até mesmo O ex-presidente Bolsonaro Né?